Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021, primeira aplicação. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Então está aí a figura. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes. Então eu percebo o seguinte, ele fala aqui no início que as hastes de mesma tonalidade e mesma espessura são congruentes. Então quer dizer, essas hastes aqui de dentro, essas hastes formam um cubo aqui dentro, todas elas são iguais. Então, essa aqui é igual a essa, que 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 é igual a essa. Então, no caso, são 12 hastes dessas que estão aqui dentro, que são as 12 arestas de um cubo. Ou seja, aqui dentro vão ser formados seis quadrados. Aqui dentro vão ser formados seis quadrados, que são exatamente as seis faces do cubo. Por outro lado, essas arestas aqui do lado de fora, essa, 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 são mais 12, né? Formam outro cubo, um pouco maior, obviamente, mas formam outro cubo. Vão ser mais seis arestas aqui, é, ao redor do lado de fora. Então vão ser, mais seis quadrados, perdão, seis arestas não, vão ser mais seis quadrados aqui ao redor do lado de fora. Então eu já tenho seis quadrados aqui dentro, 12 quadrados, é, com mais seis quadrados aqui fora, 12 quadrados ao todo. Bom, não adianta muito, porque todas as alternativas praticamente têm 12 quadrados, né? Ó, 12 quadrados, 12 quadrados, 12 quadrados, 12 quadrados, e tem aqui na letra E 12 retângulos, apesar de que um quadrado não deixa de ser um retângulo, quadrado, né? O quadrado, ele tem quatro ângulos retos, então, obviamente, todo quadrado acaba sendo um retângulo. Então, por isso aí, de seis, seis quadrados externos, seis quadrados internos, a gente não consegue dizer exatamente quantas figuras tem. Agora, a grande jogada vai vir nessas, nessas partes aqui ao redor, né? Nessas ligações aqui ao redor, que seria essa ligação aqui, essa ligação aqui, essa ligação aqui, essa ligação aqui, né? Então, quer dizer, você percebe essas figuras que ligam uma aresta do cubo de dentro com uma aresta do cubo de fora, né? Ligando aqui, vão formar o quê? Trapézios, né? Essa figura aqui, ó, essa figurazinha aqui vai ser um trapézio, e vai ser um trapézio isósceles, porque esse lado tem a mesma medida que esse, né? Lembra isso? Trapézio isósceles é aquele trapézio em que os lados que não são paralelos acabam tendo o mesmo tamanho. Então, você tem aqui, ó, essa aresta aqui seria essa aresta de fora, essa aresta aqui seria essa aresta de dentro e essas arestas aqui são as arestas que ligam a aresta de dentro com a aresta de fora, e essas arestas, elas têm o mesmo tamanho, então, são trapézios isósceles. E aí, quantos trapézios isósceles eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, quatro aqui embaixo, um, dois, o de trás e o desse lado, né? Agora, cuidado para não contar, para você não pensar, ó, tem quatro aqui embaixo, tem quatro aqui em cima, tem quatro aqui do lado direito, tem aqui quatro do lado esquerdo, quatro, 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 vão dar 16, né? E não teria nem essa alternativa, porque senão você vai estar contando cada cada um duas vezes, né? Você vai ter realmente, ó, quatro aqui embaixo, quatro aqui em cima, beleza? Ó, frente, trás, direito e esquerdo, frente, trás, direito e esquerdo, quatro em cima, quatro embaixo. Agora, esses aqui desse lado direito e desse lado esquerdo, eu não vou contar mais esse e não vou contar mais esse, porque eles já foram contados, esse aqui já foi contado embaixo e esse aqui já foi contado em cima. Então, eu vou contar só mais dois. A mesma coisa esse lado de cá, esse aqui eu não vou contar de novo, esse aqui eu não vou contar de novo. Então, eu tenho, ó, quatro em cima, quatro embaixo, oito. Dois do lado direito, dois do lado esquerdo, dão mais quatro, né? Então, vão ser ao todo do doze. Então, vão ser doze, doze, trapézios, isósceles e doze quadrados, doze quadrados, né? Seis internos, seis externos. Então, doze trapézios, isósceles e doze quadrados, doze trapézios, isósceles e doze quadrados. Gabarito aí vai ser a letra A, ok? Então, uma questãozinha aí de geometria de posição, uma questão bem interessante aí. Também envolve a ideia de quadriláteros, né? Porque você precisa perceber quais são os quadriláteros que foram formados, ok? Gabarito letra A. Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. Bons estudos.